Eu sei que sonhaste em ter alguém especial Que pôde te amar e te dar o valor que tu mereces Te aludiram tantas vezes Mesmo assim seguiste a frente Seguiste a frente Eu quero que seibas que todas maliças hoje terão fim Segura minha mão e caminha comigo hoje vai sentir Eu quero que seibas que todas maliças hoje terão fim Segura minha mão e caminha comigo hoje vai sentir Vou te fazer sentir a mulher mais amada Esqueço teu passado, estou aqui pra te amar Vou te fazer sentir a mulher mais amada Esqueço teu passado, estou aqui pra te amar As suas pecadas vão seguir Só pra tentar nos perseguir Não vão conseguir O nosso amor é muito forte Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Quem pela com o Tichino One Uma joelha e lá com o Tocopela Eu quero que seibas que todas maliças hoje terão fim Segura minha mão e caminha comigo hoje vai sentir Eu quero que seibas que todas maliças hoje terão fim Segura minha mão e caminha comigo hoje vai sentir Vou te fazer sentir a mulher mais amada Esqueço teu passado, estou aqui pra te amar Vou te fazer sentir a mulher mais amada Esqueço teu passado, estou aqui pra te amar Vou te fazer sentir a mulher mais amada Vou te fazer sentir a mulher mais amada Esqueço teu passado, estou aqui pra te amar Vou te fazer sentir a mulher mais amada Vou te fazer sentir a mulher mais amada Esqueço teu passado, estou aqui pra te amar Vou te fazer sentir a mulher mais amada Esqueço teu passado, estou aqui pra te amar Oh, yeah Eh, 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 eh